O ator João Catarré, de 43 anos, vai falar pela primeira vez sobre a sua luta contra um cancro, numa entrevista exclusiva ao programa Alta Definição, da SIC, apresentado por Daniel Oliveira. A entrevista vai ao ar no próximo sábado, dia 20 de janeiro, e foi anunciada pelo apresentador em seu Instagram, sem mostrar nenhuma imagem ou vídeo do ator. Exclusivo Escreveu Daniel Oliveira João Catarré se afastou dos holofotes em março de 2023, depois de encerrar as gravações da novela Sangue Oculto, da SIC, onde interpretava Tiago. Em agosto, foi noticiado que o ator estava internado e a sua agência, Elite Lisbon, informou que ele estava fora de perigo e em recuperação. Em outubro, recebeu uma homenagem na cerimônia dos Globos de Ouro e agradeceu nas redes sociais o apoio que tem recebido. Em novembro, postou uma foto de uma libelo azul, que simboliza crescimento espiritual, transformação, adaptação e realização pessoal, segundo o site Spiritual Desk. Nesse mesmo mês, o ator compareceu ao velório do diretor Carlos Avelês, mas de forma muito discreta. período que o plano escritório esta果, em especializada a festa de